Música Os professores em estado de greve da UFSM realizaram nesta manhã um trancamento parcial do arco da UFSM e em seguida rumaram aqui ao CT para fazer um café com a imprensa para expor as principais reivindicações e as pautas da categoria que está em greve. Frente a mobilização dos professores, como é que os técnicos estão se portando? E se existe algum indicativo de os técnicos também paralisarem para acompanhar a mobilização dos professores? Certo. Os técnicos administrativos da educação no país todo já estão em estado de greve. Indicativo de greve retirado esse do CONFASUBA, que foi o congresso de toda a categoria em abril. E a gente continuou no processo de negociação com o governo. E esse processo de negociação, que já foram mais de 50 reuniões, na maioria delas infrutíferas, que não avançaram, não teve nenhuma proposta concreta do governo, a gente estabeleceu um prazo pactuado na mesa de negociação de 30 de maio. 30 de maio, amanhã, a gente vai estar em vigília no Brasil todo, aguardando uma resposta, um aceno concreto, por mínimo que seja, do governo, para que a categoria toda avalie, no dia 31 de maio e no dia 1º, nas assembleias por todas as universidades desse país, a situação e a posição que vamos tomar em relação a isso. O indicativo de greve e a greve tem se mostrado, pela pauta e pela atuação do governo, como algo inevitável. E nesse contexto das universidades, do serviço público como um todo, a greve dos docentes, que também tinha o processo de negociação aberto, apesar de, de certa maneira, até fraudulento com o governo, também esgotou esse processo de negociação e chegou no momento de greve. E discutindo isso como um todo, pensando a universidade como um todo, a educação brasileira como um todo, é inegável a necessidade do apoio, da proximidade entre essas categorias, que fazem, junto com os estudantes e com a comunidade, fazer essa união, essa unidade, no sentido de defender essa universidade, que é um patrimônio da sociedade brasileira. Bom, a aliança com os professores e também os técnicos administrativos, os demais servidores, é muito importante para a luta conjunta e também para os estudantes, porque a educação hoje é determinada socialmente. Então, a gente tem que entender que a nossa educação da universidade, que nós temos hoje, ela passa justamente pelas condições de trabalho dos nossos professores e dos servidores dessa universidade. Sendo assim, as condições salariais, as condições que determinam como o professor vai dar aula dentro da sala de aula, vão determinar a maneira que esse estudante vai aprender. Na verdade, com a expansão da universidade, a gente tem algumas dificuldades, algumas especificações de dificuldades no CESNOR de Palmeiras das Missões e de Frederico, como falta de professores, como dificuldade de inserção em campo de estágio, no caso das ciências da saúde dos nossos alunos. E isso foi crescendo uma mobilização de insatisfação dos docentes e dos alunos, que culminou numa assembleia, uma solicitação de uma assembleia entre os docentes, em Frederico Vesfalis, onde nós reunimos Frederico e Palmeiras das Missões, aonde a gente decidiu, naquela reunião em conjunto, que seria importante nós pararmos e entrarmos em greve. O professor rondou um balanço das primeiras atividades, dos dois primeiros dias e também da adesão à mobilização. Olha, ainda é cedo para fazer qualquer balanço, né? Mas o que a gente pode ver é um balanço positivo. Definitivamente, nós paramos dois campos, o campus de Palmeiras das Missões e de Frederico Vesfalis, e aqui em Santa Maria nós temos professores que vêm aderindo gradativamente ao movimento. Devagar, como é histórico aqui no campus, mas está havendo adesão. Isso quer dizer que... Hoje nós fizemos um ato no arco da universidade, foi muito bem sucedido, foi muito sucedido, nós deixamos claro as nossas práticas, recebemos apoio, apoio de estudantes. Nós tivemos com estudantes, com técnicos administrativos, que podem ser quem eles defragram em greve também, que vai ser um papel, vai ser fundamental para a gente paralisar a universidade. Ou seja, nós estamos com... Isso comprova a justeza das nossas reivindicações, reivindicações, que não são apenas reivindicações de uma categoria, são reivindicações de toda uma comunidade em benefício da universidade pública, gratuita, de qualidade.